Abertura 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 Foco! 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 Carreiro, menino! Presta atenção, siriço! Eita, meu marco! O que é que é? Arrançou o marco! O que sabe que é o marco? Arrançou o marco! Alicido o empilhado! Salento e foco! Apoio no conjunto geral! Quem fechou arte e publicidade! A inscrição! Preitas mortos! Tiração! Arrançou o marco! Estética e beleza! Transporte, pizzaria e restaurante! Apoio no Cordeiro Móveis! Foco! Carreiro, menino! Presta atenção, siriço! Acesse o site www.youtube.com barra quequecaraokê Bota 1 Apoio no Cordeiro. Carreiro, presa! Paz!